E eu sou papi, eu sou mami, daqui fala o vosso boy JBJB, sejam todos bem-vindos ao Mixed by Jay, you know what it is. E hoje eu quero falar sobre um tema que eu acho que pode ser destrutivo ou pode ser construtivo para você. Isso vai depender da maneira que você olhar para esse tema. Basicamente hoje vamos falar sobre inteligência artificial. Uma cena, uma situação, sei lá como é que você quer dizer, mas é uma situação que eu já tenho usado há muito tempo. E se você não sabe, 80% dos seus plugins ou 90% são inteligências artificiais. Isso aqui não é novidade, inteligência artificial já existe há bastante tempo. Então, aqui a inteligência artificial só ficou mais aberta, ou seja, está mais na cara do público. E o pessoal já não diz, tipo, é uma tecnologia XY, eles dizem, é uma inteligência artificial, ok? Na verdade até a tua data é inteligência artificial, se você não sabe disso. Vamos diretamente ao assunto. Eu conheci algumas inteligências artificiais que eu vou querer partilhar com vocês. Eu não sei o quanto vai ser destrutivo, mas não sei o quanto vai ser construtivo. Mas eu espero que essas inteligências artificiais façam o que está a fazer comigo crescer mais. Está a ver? Eu estou aqui com um Splash Pro, basicamente é um site de generação, ou seja, eles vão generar qualquer tipo de música, qualquer tipo de sonoridade, apenas você digitando alguma coisa. Eu vou digitar aqui Drake, por exemplo, o que o Pipo todo procura, né? Drake, Grill, Vibe, Central C. Acho que é assim que se escreve, Central C. Não tenho uma certeza. Vamos dar um clique aqui e ele vai generar alguma música. Você pode ditar o BPM, né? O tipo de BPM você quer. Eu vou meter 140, que é basicamente o BPM do Drill, né? Vamos lá. Ok. Ele generou aqui alguma coisa para nós. Vamos ouvir o que ele generou aqui para nós. Tchau, 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 tchau. Dope, 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 dope. Eu achei a número 2 boa. Achei a número 3 e a número 4 também uma sonoridade muito bem feita, né? E é incrível que, tipo, em um clique você cria uma sonoridade bem já mixada e masterizada. Ou, tipo, mixada, né? Com uma sonoridade bem clean. Por duas, tipo, escrevi com basicamente duas ou três palavras. Ou quatro, sei lá. Ok, eu vou criar select. Vou selecionar aqui. Ele vai gerar alguma coisa, qualquer. Ok. E eu vou dar um clique aqui para ouvir. Dope. O Beat, por acaso, é bem convencente. Dá a sensação até que foi um producer que realmente fez, mas é uma inteligência artificial. Eu vou dar aqui um clique para download. Vou baixar. Vou escolher. Infelizmente, tu não vais poder baixar, tipo, pista por pista, porque tens que pagar para baixar pista por pista, né? Eu vou baixar aqui mp3. Foi, né? Eu tenho lá um bit que eu fiz em menos de 15 segundos e posso dropar qualquer coisa no bit, né? Supostamente. Vamos ver aqui. Editar. Você pode, literalmente, tipo, definir quanto o segundo, mas depende do plano, né? Ok? Quando você usar o plano pago, você vai ter mais opções, né? Você pode pedir uma lyric, né? Ou então gerar uma lyric qualquer. Vou pedir para ele gerar uma lyric. Create lyric. Ele vai gerar uma lyric automaticamente. E você já tem aqui uma lyric para esse beat, né? Então, basicamente, você tem uma estrofa. Ou seja, você faz uma música com cliques. Você sabe? Podes adicionar mais o quê? Vamos ver. Dá para adicionar mais lyrics e etc. Mas essa não é a nossa opção. Vamos deletar. Ok. Se você pagar o plano pro, ele vai ficar melhor. JB, te pagaram para fazer esse vídeo? Não. Ninguém me pagou para fazer esse vídeo. Eu estou a dizer o quê? O seguinte. Normalmente, quando eu faço produção musical, eu faço os meus beats. Para quem não sabe, eu faço beats. Eu uso a Machine. Está vendo? Eu uso a Machine. Eu sou um bocadinho preguiçoso em tocar. Está vendo? Eu tenho um mid-control bem grande da Nectar, né? Que tem 64 teclas de 64. E eu sou bem preguiçoso a tocar. Está vendo? Eu uso mais a Machine. A maior parte das vezes. Então, tipo... Esse tipo de sites, por exemplo, em que você, por exemplo, queres um piano. Eu vou escrever aqui Piano Simples, tem que ser Simples, ok? Oli. E você vai generar, né? Um piano qualquer. E você tem um piano. E você, basicamente, tem um sample, né? Um sample. Ok? E eu aconselho que esse tipo de... De IEIs, eles vão... É muito difícil você generar uma IEI muito parecida com a outra. Normalmente, quando você vai generar, ele vai ter situações diferentes. Está vendo? E aí, então, eu aconselho que você, por exemplo... Vou usar essa aqui. Eu gostei dessa. E eu vou levar no Logic Pro. E depois vou alterar. E você vai ver como é que, basicamente, vai ficar. Isso não fazia parte do roteiro do vídeo. Mas eu vou fazer simplesmente que é para vocês notarem, né? Ok? Baixei aqui. Eu vou levar aqui no Logic Pro. Quando eu faço meus beats. Já está aqui o Logic Pro aberto. Vou fechar aqui. Eu estava testando um plugin aí. Ok? Vou abrir aqui. Onde é que ele está? Onde é que ele foi parado? Está aqui. Pá, pá, pá. Puxei ele aqui. Ele já te diz o BPM. É bem interessante, né? Já te diz o BPM, a nota e etc. Vou levar aqui. E vou meter... Quanto aqui é? 72? 75, né? 75 BPM. Aqui eu tenho um beat. Ok? Então, basicamente, o que eu iria fazer numa situação dessa, né? Eu posso, primeira coisa, brincar com o pitcher. Posso, literalmente, chegar aqui e brincar um pouco com o pitcher dele. E vai ficar bem bonito. Ok? Já brincai um pouco com o pitcher. E posso usar também um... Deixa eu usar o sugar... Sugar, 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 sugar... Nectar, sugar bite. Nectar, sugar bite, sugar bite, sugar bite. Aqui. E vou usar um efeito qualquer. Eu só estou fazendo ali a teora... A CIDADE NO BRASIL 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 existir, o ser humano é louco, pode criar tudo que vem na cabeça dele, mas por enquanto eu não acho que possa ter e eu possa estar errado, é claro vamos ouvir mais um corte como é que ficou e aí